Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey, do Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo que este empate é a comparação das armas aqui da Yelan. Qual é a mais poderosa? Obviamente a dela 5 estrelas, mas tá comparando os arcos T5 e T4, que é do canal M&O Jack, que tá na descrição. Não esquece se inscrever e deixar o like, é vídeo todo dia, pimba! Então primeiro é o arco dela, tá? O arco da Yelan e tudo mais. 47k não é? E tá dando 9600 na ult. 9800, 10.000. 10.400, 10.700. 10.900 e 11k. Quase 12k, ó. 118, não, 12k. Deu 12k. 12k e caralhada. Usou o foodzão ali, ó. Não gritou. Agora ele vai dar mais dano, né? 47k, o dano não mudou. Carregado deu 14k. Morreu, beleza. Então já marcou o dano aí das armas, né? 83 taxas, 266 dano crítico. Brabo. Agitação, agitação é muito bom também. Agitação físico tá dando mais dano. Vamos ver. 38k. Ó, o dano tá inferior, né? O dano tá inferior. Deixa eu ver com 9k, o máximo. 9.200. Vamos lá. 9.500. 47k. É. Não deu mais dano, obviamente, né? Carregado também não deu mais dano. Ok. Então é a ult foi inferior. A arma dela. Beleza. Agitação não é ruim nela, não. O próximo é o arco do shield. Vamos ver. A ult tá mais... Ó, o carregado tá mais fraco. Vamos ver. 33k. É, tá pior que a agitação, tá? A agitação tá melhor que o do shield. Acho que ele tá fazendo na ordem, né? Primeiro daí, ó. Depois a agitação. Depois esse aí. É, esse deu menos dano. 1400 de ataque, ó. Tá com menos dano crítico, né, mano? Então, né? É óbvio que vai dar menos dano. Tá com menos dano crítico. Só a taxa que tá superior, né? A taxa tá muito acima. Mas o dano tá inferior. O dano tá bem inferior à agitação. Mais inferior ainda ao arco dela. Pô, só agora que ele foi pro segundo HP? Pensei que tava no último. Ah, peraí, peraí, peraí. Esse aqui é o Elegia, mano. Esse aqui é o Elegia. Desculpa, galera. Eu nem percebi. Eu nem vi. Eu tava falando pra cara, esse aqui é o Elegia, pô. Elegia tá dando menos dano. Obviamente, né? É, deu menos dano do que o... Do arco do Shield. Até porque é um arco voltado pra suporte, não pra dano, né? Então a gente... O Elegia foi o mais fraco até agora. Beleza. Deixa eu dar uma adiantada onde a gente tava. A gente tava aqui, né? O Elegia foi o mais fraquinho. Beleza. O 400 de ataque. A taxa L63 e o dano crítico lá embaixo. O dano crítico não mudou, né? Tá a mesma coisa aqui do arco do Shield. Beleza. Próxima arma. Arpa. Arpa não é ruim, não. Todos os arcos praticamente funcionam aí, Elan. Vamos ver a ult. Ó. Já deu um dano superior à Elegia. Tá quase batendo de frente com agitação. Ó. Quase batendo de frente com agitação. É, o Elegia foi melhor... O Elegia não. A arpa foi melhor do que o arco do Shield. Mas também tá refinamento 5, né, mano? Tá paint win. Tá refinamento 5. Agora o arco lua. Que funciona muito bem na Elan. Um dos melhores arcos. T4. O arco lua. Vamos ver. Ó. 13k. 30k. É. O arco lua melhor que... Ó. O arco lua tá melhor que a agitação. E melhor que a arpa, tá? Tá melhor que a arpa e melhor que a agitação, o arco lua. Muito bom o arco lua. E300 de ataque. Muito bom esse arco. Muito bom arco. Pode utilizar sem medo. Ó. Arco do passe, que é horroroso na Elan. Vamos lá. Esse arco não é muito interessante pra ela, não. Vamos ver. É, foi inferior à Elegia, né? Foi o pior arco até agora. Foi inferior à Elegia, ó. Foi inferior à Elegia. O arco do passe é uma das piores armas do passe. Foi inferior à Elegia. Esse arco de... Se eu não me engano, esse arco aí tem proficiência. Não é interessante na Elan. É um arco free to play, né? Vamos ver. Não, muito fraco. Muito fraquinho. Não é um arco tão poderoso Não é um arco muito brabo não Aí, é um arco de proficiência Free to play esse arco Esse arco deu na 1.4 Nas Olimpíadas, na volta do vent Agora ele tá dando uma dor Esse é outro, esse é outro, galera Esse aqui é aquele arco, beleza Esse é T4 Esse arco não tá ruim não, tá? Mas parece que ele não sobe É assim, não tá um arco ruim, né? Um arco T4 Arco T4 de ataque Um arco muito bonito, inclusive Tá com uma taxa um pouco acima Agora, esse arco aqui, se eu não me engano Eu acho que ele é sacrifício, não é? Não lembro Eu acho que é sacrifício Sou muito ruim com a aparência do jogo Eu acho que é sacrifício É, o sacrifício que resultou é É, tá um arco razoável, né? Um arco razoável Arco razoável 1.100 de ataque Tá com o ataque baixo Beleza Agora o arco de Favones, né? Esse é Favones De Favones não é muito interessante não Só se tiver de selo Vamos ver É, não é muito forte não Não é muito bom não O melhor T4 até agora Foi o arco lua Que realmente é o melhor T4 É, não é muito bom Eu acho que é o melhor T4 até agora A gente vai dar um pouco mais Eu acho que é o melhor T4 até agora Eu acho que é um arco de Favones Eu acho que é um arco de Favones É, eu acho que é um arco de Favones Então, o primeiro foi o arco da Yelan. Segundo, eu tenho dúvida entre agitação e lua. E o acorde tá bom também. Não, a arpa também foi bom. A arma do shield também foi boa. Esse, ó, o arco dela de novo, hein. Agora com buff. O arco dela e com buff. 245k e 17k na ult. 18k, 17 e 18k. Ele deu 240 e poucos k, não é. É o arco dela. Agora agitação. Vamos lá, full buffado. Vamos ver, não é. 202k deu menos dano. E a ult tá dando menos dano também. A ult da Yelan tava dando 17 e 18k. Essa aí tá dando 15k, 12k, né. E não o matou ainda. Muito bem. Agitação é muito braba, não tem como. Ó, agora o arco do shieldão. Vamos lá. Full buffzão. 170 e poucos k. Ah, não. Agitação tá melhor. Agitação tá melhor, deu mais dano. Porém, esse arco matou mais rápido, né. Beleza, vamos pro próximo arco. 96 de taxa, muito bom. Elegia agora. Elegia agora. 178k. 178k. 12k. Não, ele já tá inferior a todos, tá. Ele já foi inferior a todos. Em questão de dano. Próximo arco agora. Lembrando, tá com o buff, tá. Arpa. Arpa acho que vai dar bom, vamos ver. Vê. Vê. 180 e poucos k. Já deu mais dano que muitos arcos aí. E a ult. A ult não tá fraca não. Mas tá abaixo da agitação. Muito bem. Agora vai botar outro arco. Arco lua. Vamos ver. Esse vai dar bom pra cacete. Arco lua, hein. Vê. Sam, o E foi fraco. E a ult tá poderosa, hein. A ult tá poderosa. Um pouco atrás da agitação. Bom arco, bom arco. Bateu de frente com uma agitação. Refinamento 5. Foda é pegar esse arco. Esse arco é difícil pra caralho de dropar. É, do passe. Arco do passe agora. Não vai dar muito dano. 163k. A ult não tá dando muito dano, ó. 12k no máximo. Tá fraco. Não tirou nem o primeiro HP, ó. Já pode passar o próximo teste. Esse aí flopou. Ó, o arco de proficiência vai ser flopado. Talvez não seja... Assim, não. Acho que vai ser flopado. Por causa que não tá fazendo reação. 186k. O E foi forte. Porém, a ult, ó. Tinha que botar Xing Ling aí, né, mano. Pra fazer reação. Enfim. Foi um arco fraco. Um próximo arco. Aquele arco T4. Outro arco T4. Que eu esqueço o nome desse arco. Ué? 177k. 12k na... Ó, esse tá fortinho, hein. É, 12k no máximo deu, né. Beleza. O próximo. Uau, uau. Acho que agora é o acorde. Não, é um sacrifício. O sacrifício vai usar o E duas vezes, né. 163k. 58k. É, foi legalzinho. Próximo agora. Próximo acho que agora é o acorde. Ou é Favones. 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 Vão ver. 163k. A ult não tá tão forte. Batou. Filamento 5 também. Acorde. Acorde vai dar bastante dano. Acorde é muito versátil pra suporte, né. Vão ver. 200 e... 224k. Deu mais dano do que agitação. E a ult tá forte também, ó. A ult tá fortinha. Muito bom. E aí, a arma dela, né. Esse teste foi bom. Foi equilibrado. Foi equilibrado. Brabo. A Blanda aí tá forte. Então, galera. Eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. O teste foi brabo. Obviamente. Melhor arco dela. Segunda agitação. Terceiro. Lua. E depois foi só outras armas. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!